A China pretende se tornar o primeiro país do mundo a produzir uma vacina em grande escala contra a covid-19 e conta com a colaboração de vários países em desenvolvimento para a fase final dos testes clínicos de três possíveis tipos de imunização. Das 26 vacinas que já estão na fase de testes, três chinesas estão na terceira e última fase com a esperança de terminar em primeiro a corrida pela vacina e demonstrar a capacidade científica do país. Para especialistas, a China não busca lucro econômico e está mais interessada no prestígio e em se afirmar como uma potência, aumentando sua influência política principalmente entre os países emergentes. O preço de venda ao público das vacinas chinesas será definido de acordo com os custos de produção em sintonia com a Organização Mundial da Saúde. Uma das vacinas já está sendo testada no Paquistão e a intenção chinesa é expandir os ensaios clínicos à Argentina e ao Peru. A farmacêutica Sinovac também está na terceira fase da sua vacina batizada Coronavac no Brasil. As primeiras doses começaram a ser aplicadas em julho em profissionais de saúde e a previsão é testá-la em 9 mil voluntários. A Indonésia também fará testes da Coronavac e a China ainda dará prioridade aos países por onde flui o rio Mekong, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã para fornecer vacinas assim que estiverem totalmente desenvolvidas e em uso.